Qual a sua história? Quais as historinhas que você tem contado pra você? As justificativas? Você conta pra você, conta pros outros. Ei, o senhor ama você? Mas, ele respeita as nossas escolhas. Isso é uma lei, a lei da semeadura e colheita. O que eu planto é o que eu vou colher. Deus pode restaurar sua vida. Restituir os anos que foram consumidos. Te ajudar a passar. A superar. Ele pode te ajudar. Mas se você decidir se esvaziar. Se você aceitar. Que você vem fazendo escolhas erradas. Tem acreditado em mentiras. Mas se você acredita, porque é verdade pra você. Se você parar e agarrar a verdade. Porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Sua vida vai tomar um mundo diferente. Você vai receber paz. Alegria. Um refrigério. Você ainda vai poder viver um tempo de paz em refrigério. Se abra pro Senhor. Dê lugar a Ele. Vamos fazer escolhas diferentes. Não, não perca mais tempo. Se volta pra Ele. Se volta pra Ele. Como muitas pessoas têm feito. E agora elas falam. Agora eu sei o que é viver. Agora eu tenho vida. Agora eu tenho paz. Agora eu tenho segurança. E agora eu tenho paz.